Lembra daquela travesti que nós mostramos várias vezes aqui que estava desaparecida há quatro meses? Então, a polícia encontrou a Rafaela. Vamos ver onde ela está. Rafaela não quis mostrar o rosto, mas admitiu que antes de ir embora, teve uma das pernas quebradas por traficantes. Teria comprado substância entorpecente e não pago aos traficantes. Então, o chefe do tráfico mandou bater nela, agredir. Acabaram quebrando, bateram muito nela, quebraram a perna. A família ficou desesperada ao pensar que Rafaela havia sido morta e enterrada nesse cafezal, região do Bela Vista, onde dois corpos foram encontrados. Eram vítimas da mesma quadrilha que ameaçava a travesti. Mas, na verdade, a polícia descobriu que ela estava vivendo no litoral de São Paulo. Aí eu fui passear, eu fui passar o final de ano fora daqui e foi por motivo voluntário mesmo, eu mesmo que quis, não foi por causa de nada, de ameaça, nada. Passar o final de ano e me retornei agora. Na delegacia, até veio uma tentativa de justificar a falta de contato com a família. Por falta de conhecimento, de como ligar, eu não sabia como ligar. Graças a Deus, né? Porque a gente já estava pensando o pior.